Estamos aqui a representar o Grupo Cegadas dos Amigel, vou apresentar aqui os colegas, aqui do meu lado direito o Zé Pica, o Zé Rodrigo, o Guitarra, que faz já parte da Memila há muitos anos, Sandro Costa, o grande Sandro Costa, o talentoso Sandro Costa, o Pedro André, o jovem Pedro, mesmo quando chegar aos 70 anos há de ser sempre o jovem Pedro, Luís Brazão na Viola. Prontos, nós estamos aqui... Tu é o Mário Punhal. É o Mário Punhal. O famoso Mário Punhal. Mas nem tanto. Estamos aqui a representar o Grupo Cegadas dos Amigel, este ano arranjamos como tema uma crítica intersocial à nossa política e por aí, através da história baseia-se num cauteleiro que anda a vim de jogo e depois ao redor de uma mesa, de um baralho de cartas, pronto, falamos, temos as nossas conversas e é assim, é através disto e que a gente... Não dá sorte de ganho. Exatamente, vamos ser ricos, vamos ser ricos, vamos ter o primeiro prémio e através disto vamos fazendo aqui uma crítica social ao que se passa no dia-a-dia, àquilo que a gente ouve falar na televisão e por aí, nos jornais e é assim que levamos o nosso carnaval este ano. Para verem as cegadas, para que não se perca a tradição, porque é uma tradição antiga, centenária até e é assim, gostamos disto e por isso estamos aqui.